Aparentemente, Pedro Passos Coelho terá estado hoje num comiço de AD no Algarve. Boa noite, paro! Pensando que nos afetavam de alguma maneira, apressaram-se a pôr a correr, estão a ver, ele vem aqui ao PSD, não é ao Chega, ele vem aqui ao PSD. Sabem de o que é que ele falou? De regular a imigração. Nós precisamos de ter um país aberto à imigração. Que estamos um país inseguro e é preciso mais segurança. Mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. De que temos que acabar com esta ideologia de género nas escolas. Ninguém anda a meter pela goela abaixo aquilo que há de ser a sua vontade e a sua maneira de pensar. E de governabilidade. É importante que esse governo possa ser um governo com algumas condições. Eu pergunto, Pedro Passos Coelho terá ido apoiar Luís Montenegro ou dar um estalo na cara e uma lição a Luís Montenegro? Por isso, eu queria agradecer daqui ao meu amigo Pedro Passos Coelho. Por ter conseguido, em poucos minutos de discurso, ter explicado a Luís Montenegro tudo o que eu ainda não consegui explicar em dois anos de liderança de Luís Montenegro. Obrigado. E sublimo, com todas as diferenças, eu acho que Pedro Passos Coelho ainda se muda para o Chega para se juntar a este partido e a este movimento. Obrigado.